Ô Jorge, você, a gente estava falando aqui da sua primeira experiência, mas tem também o lado de você ter enfrentado a Colômbia. A gente estava conversando agora há pouco com o Cuadjar e o Cuadjar praticamente confirmou o Beril aí no time do Flamengo. Deu para chegar perto dele, para falar, ó, estou te esperando lá essa semana? Deu, deu no meio de campo ali quando acabou, ele deu os parabéns e foi no momento que eu falei com ele, eu e o Cuadjar brincamos, eu falei com ele, ah, e aí, amanhã está lá com a gente brincando, aí até ele falou, não, está tudo certo, está tudo se caminhando. Aí o Cuadjar chegou e falou, não, ele está com a gente já, então é, que ele seja bem-vindo, se acertar mesmo, não sei ainda, que ele seja bem-vindo, que possa nos ajudar bastante no 2017.